Essa é uma gestação de 19 semanas, reparem, aqui eu estou vendo o nenê, misericórdia, não estou vendo nada, calma aí, vou tentar mostrar para você aqui, reparem, o colo do outro aqui, a perda interior do útero está aqui, o fundo do útero aqui, está vendo lá papai? Sim, esse aqui que eu desenhei aqui é o útero, certo, o nenê está de cabeça para baixo, cadê o nenê? Aqui está a nuca do nenê, aqui está o nariz, a boca, o queixo, a surineta está para cá, aparece a coluna vertebral, a coxa vem aqui, a perna vem para cá, a perna não está aparecendo direito ali, sim, o abdômen está aqui, a pele da mamãe está aqui, sim, e ele está virando de cabeça para baixo, isso, a pele da mamãe aqui, as pernas da mãe para cá, então o colo do útero está para cá, as pernas da mãe para o lado de cá, a cabeça da mamãe está para cá, a coluna está lá para baixo, esse escuro aqui em volta do nenê e dentro do útero, dentro do útero, em volta do nenê, é tudo água, líquido amniótico. Bom dia, Paulinha, bom dia, Priscila, aqui um pedaço da coluna vertebral, só um pedaço da coluna vertebral, aqui é o céu da boca, aqui o osso aparece um pouquinho mais branco, coluna vertebral, o fêmur aqui também, o osso da bacia, está vendo lá? Vamos apagar o desenho, olha lá o nenê, acendeu a imagem aí? Bem dia, está formadinho já, totalmente formado. Crispo 7, locutora Crispo 7, ela já está conectada com o frio, bom dia, bom dia, aqui estou vendo o nenê de 19 semanas, vocês têm, essa é a segunda gestação, né? Sim. Vocês têm? Uma menina. Qual a idade da menina? Vai fazer 3 anos. Eles têm uma menina de 3 anos, essa é a segunda gestação? Isso. Repara a mesma imagem anterior, a coluna vertebral, olha lá. Sim. A espinha do nenê aqui agora, está um pouco maior. Sim, tudo formado. Nossa, que... Ah, isso aqui é a água, a líquida amniótica. Vamos ver se o chacoalhendo aqui dá para você ver a água. Verdade. Você vê uns gruminhos mexendo ali no meio da água. O coração batendo. Aqui o coração batendo, sim. Doutor, a Thalia, bom dia, doutor. Quanto tempo de semana gestacional eu escuto o batimento do coração do nenê? 6 semanas, 5 semanas e 6 dias, por aí já dá para ver. Viu o embrião via endovaginal, naturalmente, o exame feito por baixo endovaginal. Se conseguir ver o embrião, geralmente já dá para ver o batimento cardíaco. A Cris Pocet falou, vem o menino aí, doutor. É uma profecia, é uma profecia, uma pergunta isso aqui, ô Cris. Michelle Simeão também está falando bom dia. Olha o coração batendo ali. Vamos colocar os corações. Ah, que bonito, hein? Esse é o coração. Sangue do seu sangue. Frequência cardíaca está em... 153 batimentos por minuto. 153. Ana Paula, bom dia, doutor. Assistindo em Portugal. Um abraço, então, do Brasil para Portugal. Camila, completei 11 semanas. Quantos meses estou? Está começando o terceiro mês, né? Três meses. É, está no meio do terceiro mês. Cris Pocet, estou achando, profetizando. Cris Pocet. Ela falou do menino, né? É verdade. Eu também acho que é. Aqui o cordão umbilical, o colorido ali é o cordão umbilical, reparem. Sim. Estou vendo a circulação do nenê aqui. Olha o nenê se mexendo. O nenê está de bruxo, meio tímido esse nenê. Gosta de barriga para baixo. Olha o nenê mexendo. Olha o barriga e as perninhas. Vocês estão vendo as perninhas do nenê ali? Sim. Olha a bundinha do nenê. Olha o fêmur, o rosto da coxa. Nossa. Esse aqui é o fêmur, o rosto da coxa aqui. Jociene pergunta, a gente conta a gestação pela última menstruação ou pela primeira ultrassom? Conta pela primeira ultrassom ou pela ultrassom feita entre 6 a 9 semanas. Quando viu o embrião, até 6 a 9. Priscila pergunta se comer antes de fazer, quando come chocolate o nenê fica mais agitado. Sim, qualquer coisa que você come deixa o nenê um pouco mais agitado. Então, para fazer a ultrassom aqui comigo, eu peço para o pessoal comprar sim chocolate. Eu comi antes de vir. Você fez errado, você fez errado. Você era para comprar o chocolate e está sendo dentro da bolsa. Quando você entrar por aquela porta, aí você pega o chocolate de dentro. Quando eu entrar, você entrega para mim o chocolate. Não é para você comer não, minha filha. Eu sempre fico mais cheinhas. Tudo bem que eu também estou mexendo, mas eu depois vou fazer exercício. Esse aqui é o estômago. Brincadeirinha, vocês sabem, né? Aqui é o estômago e aqui é a bexiga. Esse aqui é a bexiga. Esse pretinho aqui é xixi. E esse aqui é o estômago. Mostrando que o nenê está deglutindo. O nenê engole o líquido. O líquido vem aqui para o estômago, entendeu? Esse pretinho aqui. E esse pretinho aqui é xixi. O nenê daqui esvazia a bexiga e faz xixi aqui. Nossa. A Sheila pergunta, 23 semanas, 3 dias. Colo medindo 4,7 centímetros. Está normal? Sim, está normal. A Kátia está falando que... Acha que é o... Obrigado, obrigado, Kátia. Vai nem consegue falar de emoção, hein? A Bruna também está falando de Portugal. Bom dia, Bruna. É boa tarde aí, né? Tomou 11, é 4 horas para frente, né? Aqui o bracinho do nenê, o cotovelo do nenê. Deixei uma coisa no meio ali. Espera aí, vou te espagar os desenhos aqui. Aqui está o ombro, o cotovelo e a mão vai lá para baixo. Olha as costelas do nenê aqui. Olha o pescoço aqui. A poupança do nenê. Olha o nenê de lado aqui, olha. Não tapa no nenê aqui para ver se ele vê, né? O nenê está mexendo. Aqui está... Braço, outro braço está para cá. O nenê é bem de bruxo. Não consegue ver o rosto no nenê, né? Deu para ver um pouquinho no começo, assim? No começo, tá? Nossa. Vamos, nenê. Olha o amor que te tira. Olha lá, está de meio de bruxo. As perninhas estão mexendo para cá. Mais para cima aqui, olha. Mais de dias bruxo. Doutor, 10 semanas, vai com menos 106 por hora. Está normal? São 15,08. A Bruna está falando. 15, são 4 horas. Aqui são 11,08. Nossa. Bruna, é 4 horas mesmo de diferença que o Brasil, viu? Olha o coração do nenê batendo ali, ó. Vamos ver o coração do nenê batendo ali. Puxa vida. Olha o coração. Estou mostrando o coração do nenê. O sangue do coração do nenê. 19 semanas, está com 4 meses, quase. A partir de 20 é 15, é... 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 É quinto mês, né? Olha lá a horta lá mexendo. A Paulinha está achando que tem um guri. Mariana, perfeição de Deus. Viciada da extração. Tum... 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 Dá mais homem ou dá mais mulher na sua família, hein? Mais duas. É. Dá mais mulher? Eu sou o único homem da minha família. Você tem quantos irmãos? Irmãos? Irmãs. Eu tenho duas irmãs e um irmão. E dá mais... Mais sobrinhos, então? Mais sobrinhas do que sobrinhos aí? Tem de sobrinhas é só... Só menina. Só meni? Só menina. Só menina. Isso. Minha filha, de 3 anos, é menina. Certo. Essa parte branca aqui é placenta, tá? Essa aqui é placenta. Sim. Que é a água líquida amniótica. Não ia estar mergulhado na água. A quantidade de água está boa aqui. Muito bem. Bom. Cabeça, tronco, membros normais. Esse nenê já está com 278 gramas. 22 centímetros pela projeção nossa. Vamos, então, ver a genitália do nenê aqui. Vamos em direção à região da genitália. Vamos dar um zoom aqui. Para ver a genitália, a gente vai primeiro... Acha a coluna vertebral. Acha que é a coluna vertebral. Sim. Para um lado está a cabeça, certo? Então, a gente vai para o outro lado, que não é a cabeça. Que é a poupança, a região do bumbum. Olha lá, a coluna vertebral. O finalzinho da coluna. E a gente fica olhando essa região aqui, para o outro lado, depois da coluna. Nenê está de sexo, 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 sexo. Sexo. Vamos ver aqui. Sexo. Mamãe não acompanha o canal, né? Ainda não. Vai começar a acompanhar agora. Sim. Aqui já dá para ver o sexo, né gente? Zoom. Aquele suspense. A Bruna falou que fez morfológica, está a 3.000 centímetros, o médico restentou progesterona. Muito bem. Aqui nós estamos vendo a região da genitália do nenê. Estamos esperando. Tem um delay, alguns segundinhos aí. Está vendo ali o que está falando lá? Sim, sim. Estou acompanhando. Pessoal só que vibra. Olha lá, olha. Aqui está uma co... Opa! Errei aqui o... Aqui está uma coxa. Aqui vem a nádega. Outra nádega vem aqui e a coxa vem para cá. Esse aqui é cordão umbilical. Está vendo aqui o cordão umbilical? Sim. Isso aqui é coisa do cordão umbilical. Esse aqui é o Bilal do nenê. O que você quer ver aqui? Sexo homem, sexo guri. Nossa, é outro menino da família, cara. Finalmente um menino da família. Olha lá o pipi do nenê. Olha lá o pipi. Ele perguntou, doutor, não dá para confundir o cordão umbilical com o pipi? Pode confundir sim, mas não é tão fácil assim, não é tão difícil assim diferenciar um do outro. Sim. É que você já está de 19 semanas. Porque quanto maior é melhor, é mais fácil de ver. Repara aqui a coxa, aqui o pipi, né? E outra coxa aqui. Aqui está o cordão umbilical. Repara qual é a diferença do cordão umbilical com o pipi. Né? Nossa, verdade. Verdade. Olha, de novo aqui, o cordão umbilical, pipi, as coxas, coxa, o fêmur aqui. Outro fêmur está para cá, a nasga do nenê. Então a gente está vendo por baixo, não é, pipi? Nossa. A Cris Pazezete falou, eu fui a primeira a falar, hein, doutor? Quem que tinha profetizado aí que era menino? Acho que foi ela mesma. Foi ela mesma. Foi a Cris mesmo que profetizou? Foi. Olha lá. Fui eu. Ô, Cris, profetiza coisa boa na minha vida também, vai. Eu já recebo, eu já recebo. Amém. Olha, já ouvimos o amém aqui, hein? Aqui está o pipi, a boscotal, a coxa, outra coxa. Muito bom, né? Vamos ver se o nenê agora resolve mostrar um pouquinho do rosto aqui do nenê. O nenê. É, está meio para baixo mesmo, né? Meio de, querendo olhar só para baixo mesmo. Dá licença, mamãe, vamos ter que dar um, pedir gentilmente para o nenê dar uma mexidinha aqui. Olha lá, um perto de uma parte do rosto ali, olha lá embaixo. Olha lá a mãozinha. Olha lá a mão aparecendo já melhor, né? Por isso que eu digo que não precisa comer chocolate, só dando uns tapinhos e ele dá uma viradinha. Você viu que eu peço gentilmente o nenê mexer, né? Você percebeu, né? A minha gentileza, né? Se não, o nenê não mexe. Se não, o nenê não mexe. Muito bom. Coluna. E o rosto ali embaixo. Ele está muito confortável com a cabeça ali embaixo. Muito bom, né pessoal? Sim. Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau.